Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é malformação ou síndrome de Chiari, ou ainda anomalias da junção crânio-cervical. Nós vamos falar um pouco sobre as malformações congentas do sistema nervoso, o histórico, o que significa essa síndrome de Chiari, alguns tipos já classificados, os tipos especificamente de 1 até o 4, as anomalias associadas a essa síndrome, algumas patologias frequentemente associadas para que se tenha de uma forma mais interessante o diagnóstico diferencial, a patogênia, ou seja, de que forma isso pode acontecer, as manifestações clínicas de uma forma geral, já que em cada tipo nós vamos falar algo mais específico, os possíveis métodos diagnósticos e algumas pinceladas acerca do tratamento. Vamos lá? Para falarmos de malformação de Chiari, precisamos definir o que se trata essa malformação. Então, de uma forma geral, as malformações congênitas do sistema nervoso dizem respeito às anomalias, ou seja, são alterações estruturais que estão presentes no nascimento e provavelmente são anomalias estruturais secundárias ou seja, alguma alteração de estrutura anatômica qualquer desse sistema nervoso, que compromete de uma forma geral a formação das estruturas que dependem desta primeira estrutura com anomalia para que se tenha uma condição adequada de funcionamento. E essa anomalia pode adivir, ou seja, pode decorrer de anomalidades genéticas ou então algum erro na fase de embriogênese. Quanto ao histórico, como é que surgiu o estudo da síndrome de Chiari? É um histórico bem interessante porque foram muitos estudos acerca para se descobrir algumas coisas bastante interessantes, inclusive a própria classificação. John Klein, de 1883, estudou bastante alguns achados neuropatológicos em nove necrópsias, ou seja, feitas em crianças já pós-mortem. E foi realizado também pelo John registros do deslocamento e alongamento do tronco cerebral e das tonsilas cerebrais sobre o quarto ventrículo em direção ao canal vertebral nessas necrópsias por ele estudadas. E ele deduziu, baseado além dessas necrópsias, nos relatos feitos em 1881, dois anos antes do estudo dele, por LabDev, sob o crescimento displásico do blasfema medular em embriões de porcos. Então, se estudava alguns animais para se chegar ao humano. Após 1883, veio o Hans Chiari. De 1889 a 1892, fez seus estudos sobre essa síndrome diferenciada para a época. E ele descreveu malformações dessas mesmas estruturas aqui realizadas pelo John. E avaliou mais de 400 necrópsias, o John tinha feito inicialmente as nove dele. E ele respondeu, então, pela divisão das anomalias em quatro tipos, que são os estudados atualmente, os tipos 1, 2, 3 e 4. Enquanto em 1889 o Chiari fez esses estudos, em 1894 o Julius Arnold também estudou. E ele percebeu em seus estudos e assim descreveu achados neuropatológicos de necrópsia de uma criança com malformações compatíveis com o tipo 2 aqui estudado por Chiari. Porém, não havia hidrocefalia como descrito nesse tipo 2 por Chiari. E aí, para explicar essa ausência dessa hidrocefalia no material necropsiado, Arnold explicou que Chiari posteriormente supôs que havia uma dilatação ventricular transitória, mas se tratava sim desse tipo 2. Um pouco mais tarde, em 1986, Hans Chiari, Gilbert e outros colaboradores, outros pesquisadores, em seus estudos encontraram achados neuropatológicos, dessa vez não mais em necrópsis, mas em 25 crianças, com mielo meningoceli associada à malformação descrita de uma forma mais geral por Chiari. Em 1992, Lapierre e Montplais descreveram o transtorno do sono em pacientes com a malformação de Chiari do tipo 1. Lembrando, esse tipo 1 aqui são as descritas aqui dos 4 tipos de Chiari. Em 1992 também, Miller-Harr e os colaboradores dele, os pesquisadores que estudavam junto com ele, encontraram informações sobre transtornos do sono em pacientes com a malformação de Chiari do tipo 2. Pouquinho depois, estudos de 1996, Rowe e outros pesquisadores descreveram o gene Pax como um possível locus de risco para o desenvolvimento dessas malformações do tubo neural. Um ano depois, em 1997, Kai e Orax propuseram o nome de Chiari como epônimo da síndrome, já que havia sido bastante estudada por Chiari, com inclusive a subdivisão dos tipos. No ano de 2003, Lopes e Pison confirmaram achados malformativos descritos por Chiari e observaram que o tipo 2 apresentava um caráter progressivo com algumas alterações, mas a longo prazo e em crise de disfunção das regiões potencialmente envolvidas na progressão dessa patologia no tipo 2 mais especificamente. E essas potenciais regiões envolvidas seriam o cérebro, o tronco cerebral e a medula espinhal. Mais especificamente quanto ao cérebro, o paciente viria a desenvolver hidrocefalia. A nível de tronco cerebral, desenvolveria alterações por trauma ou por algum estiramento local ou ainda por isquemia. E se essa região potencialmente envolvida na progressão fosse a medula espinhal, estarmos íamos de frente ao estiramento pela associação com mielo-meningocele. Isso tudo posto em 2006, 3 anos depois, e pesquisadores adjuntos observaram a necessidade de um diagnóstico funcional em evoluções com deseilance fatal. Então era necessário estudar para evitar que se chegue à morte desses pacientes. Dav Lears e os colaboradores que estudaram, que pesquisaram junto com ele, em 2007, chegaram a algumas conclusões e descreveram o perfil de transtornos respiratórios em sono de indivíduos com os tipos 1 e 2 de Chiari por eles descritos. Ainda também em 2007, estudos de Kibar e outros pesquisadores encontraram evidências de mutações na proteína cromossômica VANGL1 nos subtipos V239I, R274Q e M328T, indivíduos com defeitos esporádicos e familiares do tubo neural. Um ano depois, em 2008, Silva e colaboradores propuseram atenção ao cuidado especial com fetos acometidos por Mielo Menigocelli e pelo tipo 2 de Chiari, suscetíveis a perda de movimentos ou a redução da capacidade funcional em membros inferiores, que isso tudo poderia ser prevenido se previamente detectado e tratado com antecedência. Nesse mesmo ano, Dewitt e colaboradores descreveram aspectos patogênicos novos a mais para o tipo 2. Também nesse mesmo ano, Miele e colaboradores observaram que a ressonância nuclear magnética para diagnóstico e acompanhamento das malformações e alterações regionais do tipo 2 eram importantes e pesquisaram o possível envolvimento neurocognitivo neste tipo 2. Depois de tantos estudos do que se trata de fato a síndrome ou malformação de Chiari, ela corresponde a um grupo heterogêneo de doenças caracterizadas por algumas alterações anatômicas, especialmente no cerebelo, no tronco e na junção crânio-cervical. Trata-se de uma anomalia congênita no rombencefalo, que é decorrente de um alongamento descendente do tronco cerebral e do cerebelo até a parte cervical da medula espinhal. Macroscopicamente, observa-se que os polos inferiores dos hemisférios cerebrais se estendem para baixo através do forame magnum em dois processos semelhantes a línguas e ficam com frequência aderidos ao bulbo adjacente. O bulbo, por sua vez, alonga-se e achata-se ântero posteriormente e os nervos cranianos inferiores, aí próximos, são distendidos. Então, macroscopicamente, essas alterações vão provocar algumas circunstâncias patológicas e desenvolver alguns tipos característicos descritos por Chiari, como então a malformação de Chiari. É isso aí, pessoal! Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar os amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho